Juro, quem aqui me segue no Instagram? Quem viu eu jogando bola na Associação Brasileira lá no Granja Comarinho? Viu? Que do caralho? Olha só, deixa eu contar pra vocês, pera atenção, eu tava em casa aqui em Curitiba Eu moro aqui em Curitiba E aí, mano, o meu platô de São Paulo me ligou Falou, será? Arrumei um show pra tu na Granja Comarinho Vamos fazer o show? Eu falei, vamos! Ele falou, não tem cachê Eu falei, não vamos! Não tem cachê, não vamos! Ele falou, não, mas é aqui na Granja Comarinho E vai estar o Bebeto, e eu sou fã do Bebeto Eu falei, vamos, nem seja a pé Olha que história incrível É uma coisa que talvez nunca se repita em minha vida Jamais se repita isso, tava eu na Granja Comarinho Fiz um show pros caras, olha quem tava, presta atenção Denilson Show Roger Flores Caio Ribeiro Caio, mas o Caio E nós fizemos um show, começou o pagode Pautorã Denilson Tupadorinha aqui, ó E eu querendo me engorver E eles no pagodinho Eu falei, eu preciso virar amigo dessa turma Como que eu viro amigo dessa turma? Todo mundo já ganhou copa, todo mundo já fez gol E eu falei, eu fiz o que na vida? Lambi em cu E eu nunca fico Aí o Denilson tocando bandeira, não tinha o que fazer Cheguei no Denilson, mandei um caminhão de leite Você não conhece, mas no Ceará tem o famoso caminhão de leite Você pega aqui nos ovos do cara e puxa pra cima assim, ó Denilson Tupandeira Eu chego e falei, Denilson Ah, é o caminhão do leite E enchi a mão no pau do Denilson Que se foda Se eu sou um viado, eu vou ser um viado do Denilson Pau no cu do ré Aí eu falei, eu preciso virar amigo desses caras Nós trocando ideia Na mesa, pagode, sei o que Parará Aí começou uma discussão na CBF lá de quem tinha mais gol Ele disse, não, pô, eu tenho 400 gols O Rogério falou assim, não, pô, eu tenho 350 Ia confusão e eu precisava me envolver Ia discutir Eu tenho mais gol, eu tenho mais gol Eu falei, ao! Conversa besta do caralho Porra de gol Quantos cus você já lambeu? Pau! Parei a conversa, os caras Hã? Eu falei, cu, sabe cu? Quer lambeu? Aí os caras, ô, sei lá Aí o meu protoco ligou e falou, o senhor Ah, tá bom já, cara Tava vendo as histórias no Instagram O cara, para tu falar merda aí, mano Eu tava na CBF E tinha uma chopeira da Brahma Eu falei, que se foda, mano Eu enfiava a cabeça debaixo Eu abri aqui e mexia no chope E conversando Duas horas da manhã eu bebo o jogador Eu falei, ê, cadê as putas? Aí o dirigente da CBF falou, será? Cadê o bebê? Eu falei, não tem puta Falei, porra, mas nem um traverco? Se tivesse o Ronaldo, tinha traverco Cadê o Ronaldo de Sanzara, filha da puta? Eu falei, e outra Eu falei, e outra, disseram que o bebê é que tá Cadê o bebê? Deve tá comendo gente, não tá aqui, sei Aí no outro dia, acordamos cedo Olha que história maluca Acordamos cedo Aí nós tínhamos um jogo de futebol Fui pro vestiário Ó, ó, ó É um pereba, sou pereba de bola Levaram eu pra minha igreja com a Mari Aí tinha o vestiário Cheguei lá, uma camiseta com o meu nome Levaram eu sou o Ceará Short, meão, escrito atrás meu nome Eu entrei numa boçalidade Botei o pau pra fora Os garçom daqui me chamaram pra jogar essa semana Eu falei, vão tomar no cu Eu joguei na CBF Não, aí cheguei Olhei o nome da camiseta Eu falei, tá errado Me deram a camisa 3 Não Os caras perguntam Eu falei, eu sou a 7 Eu sou o CR7 do Nordeste O quê? Eu faço o gol Eu faço aqui Aí me deram a camisa 3 Eu reclamava onde tá vestindo aqui A meia Seu o quê Eu falei, o que que eu vou fazer Pro Bebeto Quando o Bebeto chegar Aí os caras Não, cara Toca a bola pro Bebeto Eu falei, um carai Bebeto chegou Eu vou dar no meio dele Eu vou quebrar o Bebeto Ele vai se lembrar de mim pra sempre Quebrar as duas pernas Vou chegar aqui na cama Aí tô trocando Colocando as meias Colocando a camiseta Do meu lado Olha o quê? Bebeto Ele olhou e deu uma cheque Ele falou, oi eu Você é o Bebeto O Bebeto é um vovôzinho Ele falou Ele falou, nós vamos jogar no mesmo time, hein, será? Aí eu falei, só a sua Ele disse Ele disse, por quê? Eu falei, eu ia ter que quebrar no meio E aí eu precisava virar no meio do Bebeto E começou o jogo E o pau torando No meio do jogo E deu a camisa 3 A camisa 3 Pra quem não sabe como fazer o futebol A camisa 3 Fica detrás do goleiro Não manda porra nenhuma E eu, foda-se Eu tava no ataque, mano Correndo fora do campo Tava eu e os bandeirinha correndo O Denil saura pegou uma bola E falou, vai Denil, chega pra mim Denil Pra mim Eu peguei no seu ovo ontem, se lembra? Quê? Denil jogou a bola Eu batei no peito Tropecei e caí Horrível Faltava 3 minutos pra acabar o jogo E o Bebeto não sabia quem era eu Eu falei, eu preciso Que o Bebeto se lembre de mim Vi o Bebeto correndo em minha direção E eu não sabia o que fazer Bate nele, eu não podia Porque ele tava no meu time Vi o Bebeto, eu enchi a mão no saco do Bebeto Bom! Matei aquela enchida, mano Caminhão de leite do Bebeto Aí um ovo caiu pra cá O outro ovo caiu pra lá Ficou o pau do Bebeto bem no meio do meu braço aqui, ó Eu falei, Bebeto vem comigo, Bebeto Vem comigo Faz Bebeto, faz Bebeto, faz Bebeto Porra! Muitos jogaram com o Bebeto Mas eu peguei no pau do Bebeto